Essa é o som de drama que veio pra ficar Onde eu te insisti, não vai dar pra vacilar E mano na base do rock pra fazer você pensar Então venha pra cá, não faz que eu não vou parar Você tem que se ligar com o hip hop Foi feito pra pensar, e não pra raivar Tem crítica de idade, saco doce e alterou E ele fora da minha roupa, da minha toca Mas a minha pensão é o violãozinho E eu te trocar pra porra louca Opa não é nada, o que vale é assim tudo Aqui tem que me ilui, nessa rica não se assuste Pule, cante, reflito, se o que eu falo não é ideia positiva Já fiz, eu violado, já não dei a minha rima Som de ladrão, som de ladrão, som de ladrão É som de ladrão, som de ladrão, som de ladrão Existem vários anteriores chegando dizendo Que sabe, canta rap, só sou de um golpe visto E pra que não dá, né? Só ideia de inclusão Mas o nome tem inclusão, que não dá me derrima Ondeiro como esse, merece mesmo se lanciar Vou vir para São Paulo, tudo, em qualquer lugar Mas eu peço a atenção, como decisão Eu não sei que gosto desse som Canto nem fiel som, que me dá inspiração Falar de luta, tem que me desolvi na sua irmã E hoje eu canto rap, a cabeça Eu gosto do raro, deixa o top Reflexão do rato